Fer, tô desesperada, meu liquidificador não aguentou o rojão e eu preciso comprar um. Qual que você me indica? Qual a marca desse vermelho que você usa aí nas gravações? Seguinte, esse vermelho que eu uso nas gravações, o único ponto positivo dele é o tamanho do copo, né? Porque eu consigo bater aqui uma massa nossa de fubá tranquilamente, sem derramar, sem nada, tá? Só que, gente, ele não tritura legal, tá? Então, pra fazer o bolo de cenoura é tenso, porque ele demora muito pra triturar. E o caneco dele, né, o copo dele é de acrílico. Então, qualquer encaixozinho errado que você der ali, não precisa nem cair no chão, não, bater na pia quando a gente tá lavando. Qualquer encaixozinho que você colocar errado, ele vai rachar. Então, claro, obviamente o copo de acrílico é mais caro, beleza? Então, hoje, vocês nem vão ver, ó, eu uso esse aqui no meu dia a dia, tá? Acho que não dá pra vocês verem aí. É um Arno OptiMix Plus 550 watts só, tá? Ele dá uma gritadinha na hora da cenoura, mas, gente, já vai fazer um ano e meio que eu tenho esse aqui. Geralmente, eu troco a cada um ano e meio de liquidificador. E esse aqui não me custou 100 reais, então, assim, custo-benefício dele é ótimo. Dá manutenção, eu nem mando mais pro técnico, eu já jogo fora. E, assim, o legal é que a gente pode comprar vários copos desse aqui. Eu tenho três. Isso aqui já me ajuda demais, tá? Por quê? Se não você comprar muitos, não, depende da capacidade do seu forno também. Eu tenho três e aço aí, sete bolos por vez. Beleza?